Nós vamos iniciar o programa hoje mostrando a você que quando você quer uma coisa com determinação e força de vontade, você consegue. Que é o caso do Lucas, que está aqui hoje. Bom dia, Lucas. Bom dia, Maíra. Bom dia, Ana Paula. Eu estou feliz em ter você aqui com a gente. O Lucas é um jovem lindo, como você está vendo, de 16 anos, com uma história de sucesso. Lucas, fala uma coisa para mim. Você perdeu 35 quilos? Foi, 35. Em quanto tempo? Cinco meses. Cinco meses? Bom, e assim, vamos do começo, vai. O que que te levou a isso? Ana Paula, eu vou conversar primeiro com ele, tá? O que que te levou a procurar uma ajuda profissional? Você sofria com isso? Foi uma questão de saúde? Como foi? Bom, questão de saúde também, porque o sobrepeso, ele agrega doenças, não agrega coisa boa, né? Sim. E questão estética também, questão do bem-estar, sabe? Me sentir bem comigo mesmo. Você não gostava do que você olhava no espelho? Não, né? Quando você olha no espelho, você não se sente bem. Como é que foi esse... Levantou e falou, hoje eu vou tentar... Ah, meu pai sempre ficou também na cabeça, né? Ficava, ah, filha, você tem que se cuidar, você é novo, que não sei o quê. Eu falei, então tá bom, pai. Vamos lá na pauta, a gente já conhecia ela faz bastante tempo, né? Certo. Aí ele falou, vamos lá na pauta e vamos começar. Eu falei, então tá bom, vou pegar firme. Aí foi. E você nunca tinha tentado antes? Sozinho? Sozinho, não. Já tentei outra vez. Não tentei com você, não tentei. Tentou. É, mas aí eu era... Tentou e não conseguiu. Não era a hora. Não era a hora ainda. Bom, Ana Paula, conta pra gente, então, como é que ele chegou lá, o que você sentiu nele? Bom, o Lucas é um menino, assim, de ouro. Ele chegou realmente procurando ajuda. Ele já foi meu paciente antes, mas, como eu disse, não era a hora. E aí, se ele não fizer aquilo que você prescreve, aquilo que você orienta, não adianta ele ir no nutricionista. Não, o paciente tem que querer. E na primeira vez, ele não queria. Só que em novembro do ano passado, ele veio com uma garra, assim, super determinado. E novembro não é uma época muito fácil de se começar, né? Pois é, Maita. Porque aí vai entrar Natal, Ano Novo. Um detalhe super importante, ele começou a reeducação alimentar num período que todo mundo foge. Exatamente. Que são as festas de finais de ano. E ele começou firme e forte. E ele faz certinho, não é um paciente que fica mal humorado, porque ele começou a gostar do que ele estava vendo. Do resultado, né? E vendo que é possível. Não, nas fotos, você aí de casa já pode perceber, é outra pessoa. Mudou a fisionomia, mudou tudo, não parece que é o mesmo menino. A gente tinha calculado 30 quilos, mas aí ele foi com o jeitinho dele daqui. E quis perder mais. Um pouquinho mais. Mas agora ele começou a fazer um treino diferenciado na academia, pra ganhar de massa muscular. Então agora é um tratamento diferente. Mas agora alta, não tão já. Porque a manutenção de peso é mais importante que o processo de perda de peso. Tá, mas a alimentação dele hoje é totalmente diferente do que antes. Antes era pra perder peso, agora ele vai só manter. Eu brigo com ele toda semana agora, brigo com ele. Você comeu, Lucas? Agora é o contrário, porque você comeu. Antes era, você comeu muito? Muito. Não, mas ele assim, ele se reeducou. Ele é uma pessoa super consciente, ele sai, tem a vida social dele normal, come. Mas ele aprendeu a lidar. Ele sabe que tem umas limitações, porque se comer a mais, infelizmente, o ganho de peso vem. Lucas, como era a sua vida antigamente, na época em que você não estava preocupado em ganhar peso, e que você estava acima do peso? Como era a sua vida, como era a sua questão alimentar? Alimentar? É. Não ligava, tipo, não tinha uma rotina, sabe? Se comia a qualquer horário. Ah, acho que o mais difícil é comer no horário, comer pouco, né? O começo foi o mais difícil, e depois que você acostuma, tranquilo. Não passou vontade de nada? Não, passou vontade, porque às vezes a gente tem belíssimo um pouco, sabe? Mas... Aquela coisinha de suplementar, e não é bem ali. É, pouquinho não faz diferença. Valeu a pena, né? Ah, vale. Ah, passa um recado pra quem está assistindo a gente, pra quem está nessa idade aí, igual você, que reclama, né? Não se sente bem, aí se faz de vítima e de coitado, e que pode conseguir esse resultado de sucesso que você conseguiu. Bom, uma coisa muito importante é você acreditar que você pode, que você consegue. Por exemplo, eu no primeiro mês, tipo, eu não achei que eu ia se emagrecer tudo isso, mas só no primeiro eu emagreci 11 quilos. E foi muita garra, muita determinação, tem que praticar... Valeu muito a pena, né? Ou se valeu. Tem que praticar exercício, tem que comer certinho, beber bastante água. Ah, legal. O Lucas está comigo há cinco meses, o resultado está aí, nítido, absurdamente comprovado, e ele aprendeu o que é o mais importante. Agora vem o processo que todo mundo fala que é mais difícil de manter. Mas ele reeducado do jeito que ele está, a tendência dele voltar a ganhar peso, a probabilidade é muito pequena. Mesmo, porque a gente vê a carinha dele de felicidade e isso não vai acontecer, né? Não. Bom, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês aqui, tá bom? Obrigado.